e fala pessoal do canal tudo bem com vocês pessoal espero que sim jj garagem trazendo mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu só vou testar esse kit reparinha aqui ó comprei da shopee é 10 reais famoso macarrãozinho aí ó famoso macarrão vem três macarrão né as ferramentas ea colinha e aí aproveitar que o meu pneu furou mesmo aqui ó pneu do carro furou entrou um parafuso bem aqui ó certeza que eu fui eu mesmo que deixei esse parafuso espalhado e aí furou e aí vou tirar ele tá vazando tá vazando bem pouco mas tá vazando ó aí colocar aqui a lá tá vendo espuminha para vocês verem no caso é que também está fácil de pra mim identificar né porque aqui o parafuso tá bem evidente aqui senão vai ter que usar vai ter que usar que nem os borracheiros faz né uso uma 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 banheira né usar algo uma caixa d'água para tentar descobrir né então parafuso tá bem aqui ó eu vou tirar né vou usar a ferramenta né e vamos ver como é que funciona né minha cinegrafista vai gravar para mim que eu vou ter que precisar usar as duas mãos como é que funciona esse kit aqui ele é dez reais um um remendo no borracheiro é vinte reais pessoal é vinte reais sem choro o cara ele remenda em remenda em cinco minutinhos ele remenda e ganha vinte reais seu e aqui vai vamos ver se é simples né se eu consigo né primeira vez estou fazendo isso né então vou tirar esse parafuso esse aqui serve para você alongar o furo né aí você vem já deixa o macarrão no jeito é que você põe aqui na eu vou mostrar para vocês no vídeo né deixa aqui ele metade aqui enfia né antes passa cola né primeiro e aí e aí puxa puxou tirou a rebarba já era disse que já era e aqui ó até aqui atrás até mostra como aplicar eu não vou ler para não ficar muito longo vídeo mas vocês quiserem pausar e ler aí ó fazendo modo raiz né sem ler sem nada então minha cinegrafista vai gravar aqui pra mim foca bem no vídeo eu tô descalço não liga aí não foca aqui bem na não feio foca aqui bem no no pneu e não pausa aí rapidinho então pessoal coloquei aqui o macarrãozinho deixei na metade já deixe vou deixar ele no esquema vou passar cola ó a cola aqui que já veio nele né não precisa ai caramba essa cola é bem já foi tudo precisa super bom né é não a cola de borracha não precisa passar muito até que não vem muito mesmo já vou deixar no cantinho aqui no esquema para quando eu aumentar o furo né com certeza vai vazar coloca aqui ó coloca aqui eu vou tirar eu vou tirar ele ele já tá bem cheio e vai vazar pra caramba acho que talvez nem nossa só fechar com a mão vou alargar ele vou largar ele do jeito que é o certo olha tá aí o dano esse remendo pessoal tá falando até no manual que não é para fazer no furo lateral tá vendo que o pneu aqui já só para aguentar mais um tempo mas agora vou puxar rapidão que já larguei né e vou já colocar o macarrão ele na mão não tem como meio tampa aqui e aí ele tem também tem uma medida não vai dar para você é tampar furo muito muito grande né acho que tá marcando ali acho que é um não sei quantos milímetros e aí e aí eita tá tá medo de estourar na cara sai fora já vou sair daqui filma aqui não tô filmando aí entrou o macarrãozinho tá filmando bem aqui não entrando eu vou deixar mais ou menos metade para dentro metade para fora agora eita ai eu esqueci de um detalhe e que o a ferramenta boa mesmo tem tem tipo uma ruela aqui que é nesse detalhe na hora de subir se você subir eles é sem segurar ele forçar ele para baixo ele vai puxar o macarrãozinho de volta aí ficou assim ó e ficou assim vou deixar secar né e depois eu mostro para vocês vamos ver depois eu recorto esse excesso né vamos ver se dá um pause aí dá um pause que eu vou vou deixar secar bem pessoal mas aparentemente vamos testar aqui sim eu consegui nem que nada tá fazendo espuma aqui pega o detergente na cozinha ali na cozinha mesa dá um pause vamos ver se agora faz espuma aqui agora fez não é é aparentemente parou mas eu vou eu vou deixar algum deixar algum tempinho aqui ó aí ó aparentemente parou deixar secar né depois eu recorto essa rebarba então é simples pessoal aí ó remendinho simples né sem gastando dez reais ainda tem ainda tem dois macarrãozinho né aqui ó dois macarrãozinho né pra fazer mais dois remendos e o macarrãozinho é barato você já fica com as ferramentas deixando carro né então é isso aí deixa o like inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau tchau